Mesmo sendo um banco sólido e tradicional, o Bradesco resolveu inovar em sua comunicação, fazê-la flexível e, por demais, atualizada. E para saber sobre isso, nós temos a satisfação de receber Natália Garcia, que é justamente do marketing do Bradesco. Natália, muito bom ter você aqui, em grandes nomes. Ah, superobrigado pelo convite, Raul, para a gente, no meu nome, em nome do banco, é um prazer estar aqui hoje para fazer esse bate-papo e contar um pouquinho de tudo que a gente está fazendo lá dentro do banco, a nível da comunicação, que reflete muito todo o comportamento estratégico da organização. Nós vamos falar, portanto, de filmes comerciais, não é isso? Você tem um agora que está usando computação gráfica 3D, que fala sobre o Medina, que faz um mergulho para acordar? Pô, Seidon, é verdade isso? Ele vai lá fazer ondas? Isso, ele corre atrás do que ele quer, do que ele precisa. Encare o futuro. Nossa campanha teve a participação do Gabriel Medina, com um encontro emocionante com o Seidon, que é o deus dos mares da mitologia grega. E a gente, como você bem falou, a gente traz muito esse, além do repertório, do otimismo, da vontade de fazer com que você corra, seja protagonista, a gente usa muito recurso. Foi um filme produzido em 3D, computação gráfica, e traz ali o Medina observando o mar sem onda. Então, ele decide mergulhar, acordar o Poseidon e pedir ajuda. Olha, com seus poderes, por favor, me ajuda a alcançar as ondas perfeitas. Então, o Gabriel Medina se tornou nosso garoto propaganda desde 2019. Então, a escolha do atleta está muito em linha com as crenças do banco. A gente acredita muito no esporte, é uma ferramenta fundamental na educação, e o desenvolvimento das próprias pessoas. Então, além disso, o Gabriel tem níveis muito bons de recall e admiração do público, em diversas faixas etárias, que isso é muito bom para a marca. Bom, e você já comentou, levar uma mensagem de otimismo. Isso quer dizer que o Bradesco tem compromisso com seus clientes? Sim. De participação nos seus desafios? Sim, sim. A gente está aqui como parceiro, né? Para poder ajudar. Então, por meio dessa narrativa lúdica, a ideia foi justamente essa, né? Mostrar que quando o mata sem onda, as pessoas têm que correr atrás daquilo que querem para poder fazer acontecer. E o Bradesco é um parceiro em toda a jornada dos clientes. Então, a analogia do surf foi utilizada como inspiração para que essas pessoas sejam protagonistas da sua vida, né? Toma em conta daquilo que de fato precisa ser feito para que a gente consiga alcançar os nossos objetivos. E o banco está sempre pronto para ajudar, seja em qual for os desafios e nas suas conquistas, né? Então, hoje a preocupação do banco é entrar em cada ciclo, de cada cliente, cada vez mais se aproximando e criando uma jornada específica para cada pessoa. Continuando essa flexibilidade, na terceira fase, já de um outro filme, Flintstones e Jetson, né? Vocês trazem aí um experimento entre o passado e o futuro. Essa é a noção da mensagem? Isso. A estratégia da comunicação do Bradesco, né? Ela busca atingir muito o público abrangente, né? Então, por isso, a gente traz, como você bem disse, linguagens e formatos diferentes e flexíveis. Então, o Bradesco tem uma base de clientes diversas, né? É uma instituição muito grande, com a capilaridade gigante, com perfis e hábitos de consumo diferentes. Então, nessa última campanha dos Jetsons, eles fazem um crossover ali icônico, né? Inédito na publicidade mundial, ao trazer a família dos Flintstones. Então, é muito bacana, porque o filme mostra o quanto o banco está preparado para atender todos os níveis, ou seja, abrangência gigantesca ali em relação à fase de experimento, inclusive de contato com a tecnologia, com experiências fluidas, segurança, conveniência. Então, essa parceria com a Warner foi um sucesso, né? Já fizemos aí três filmes juntos, sendo que o primeiro entrou no ar ali no início de 2020, né? No segundo, a família foi retratando ali, considerando um cenário que estava com a necessidade da tecnologia cada vez mais próxima. Então, os personagens usavam máscara, proteção, álcool, higienização. E aí, falando desse, por último, né? Desse último, os formatos vêm diferentes. Então, a gente traz aí a união dessas duas famílias para mostrar essa abrangência. E como a gente está sempre falando de tecnologia, né? A gente usou essa asset dos Flintstones e dos Jetsons, mas a gente fala constantemente sobre isso, né? No passado, muito recente, antes dos Jetsons, a gente entrou por meio da campanha sobre BIA, né? Que é a sua inteligência artificial. Então, essas campanhas ressaltavam sempre o comando para a BIA, né? A abordagem da questão do seu aprendizado, destacava a questão da waveform ali como um elemento visual que está sempre presente nas comunicações. E o objetivo é isso, é representar essa interação dela com o usuário. Me permita permanecer um tiquinho aqui com o Jetsons. O que a gente sente que a mensagem procura e passa justamente a essa segurança, essa conveniência e facilidade de trabalhar Bradesco. Estou certa? Certíssimo. Na verdade, é uma família estabilizada ali, que fala de inovação, traz o futuro para o presente, ou seja, para o Bradesco, para a nossa marca, né? O futuro já é agora. Então, a gente tem que encarar ele, como a gente começou lá no Medina, né? A gente já está encarando esse futuro de maneira aqui no presente, antecipada. Bom, deixa eu aproveitar a tua dica sobre a BIA, não é? Uma inteligência artificial. Mas o Bradesco saiu a campo, e isso é muito importante, contra o assédio sexual, digamos assim. A BIA passou a sofrer. Imagina, uma inteligência artificial. E o Bradesco tomou as dores. E a BIA hoje não está tão mansa, ela fala grosso. Por favor, comente isso para todos nós. É muito importante. Muito importante, sim. E o filme sobre a BIA, não sei se vocês acompanharam, mas sobre essa nova postura da BIA, né? Contra o assédio, foi para o ar em abril. É super importante, assim, destacar que não se tratou apenas de uma campanha, né? Esse assunto a gente está falando aqui de publicidade, mas isso vai muito além. Isso faz parte de uma iniciativa dentro da organização, que já acontece há alguns anos em combate à violência contra a mulher, né? O banco sempre acreditou na importância de promover essas reflexões, estimular a evolução da sociedade, por meio da educação, principalmente. A gente tem um papel super importante aí, né? Além de sermos 90 mil famílias internamente. Então, há várias ações em andamento com funcionários, clientes e não clientes, abordando o tema. O objetivo aqui, Raul, é evoluir muito e inspirar pelo exemplo, né? Mostrando essa pluralidade que existe no Brasil e os ganhos com respeito e com inclusão, que é algo que a gente precisa estar o tempo inteiro reforçando para fazer com que a sociedade se acostume, né? Com esse respeito. Então, em 2020, a BIA recebeu em torno de, sei lá, 95 mil mensagens de ofensa, um número muito próximo desse, de assédio sexual. Então, no filme, o banco mostrou agressões reais sofridas pela assistente virtual, né? E apresentou as novas respostas adotadas a partir daquele momento. Então, antes, quando a mensagem tinha algum xingamento, por exemplo, a resposta da BIA era, não entendi, pode repetir, né? Hoje, a BIA tenta fazer com que essa pessoa do outro lado reflita um pouco. Então, agora o posicionamento é mais direto, mais forte, sem esse tom de subserviência, né? Ou passividade. Então, palavras não podem ser mais usadas comigo e com ninguém. Então, essa é uma forma que a gente vem respondendo hoje, né? Outra coisa que a gente utiliza muito lá é, para você pode ser uma brincadeira, para mim foi violento. Então, nesse momento, nesses exemplos, eu cito aqui para vocês, a gente faz com que a outra pessoa do outro lado pare e analise, inclusive repense sobre o posicionamento. A intenção era essa, elaborar respostas que fossem contundentes contra o assédio, mas que, acima de tudo, tivesse um teor educativo. O BIA é só imbecil. Não entendi. Poderia repetir? O BIA, eu quero uma foto sua de agora. Foto? Apesar de falar como humana, eu sou uma inteligência artificial. Chega de assédio. A partir de agora, as respostas da BIA serão contundentes contra o assédio. Sem meias palavras, sem submissão. Essas palavras são inadequadas. Não devem ser usadas comigo e com mais ninguém. Para você pode ser uma brincadeira. Para mim, foi violento. Novas respostas da BIA contra o assédio. Bradesco, aliados... Bom, nós temos aí o Bradesco, e a BIA é um fato verídico, essa atuação, essa resposta que ela passa a dar, educada, mas dura, com compromisso realmente. Mas o banco vem tendo, assim, uma visão inovadora. Ele é defensor da inclusão, da diversidade. Este é um caminho natural seguido pelo Bradesco? Sim, sim. E muito forte, tá? Internamente, a gente, cada dia a mais, prioriza essas iniciativas. Como eu te disse, essa iniciativa é muito maior, vai muito além, de fato, de um filme que a gente fez. O filme foi parte de um projeto que é muito grande dentro da organização. De certa forma, a BIA foi uma porta-voz das mulheres ali e trouxe a oportunidade de a gente conversar e provocar essas reflexões. Então, assim que a gente viu o material da Unesco, a gente ficou bem provocado, porque viu o que aqui dentro acontecia também, e a gente queria levar e propor essa reflexão. Então, o Bradesco também revisitou, Raul, só para te dar aqui alguns dados, a gente revisitou a resposta de todos os atendentes do telebanco. Então, todos os funcionários e funcionárias, não só as funcionárias, mas os funcionários também, foram e continuam sendo treinados sobre o tema. Então, perguntas novas, formatos de assédio que sejam incômodos, a gente vem atualizando esse script para que cada vez isso fique mais sendo praticado em toda a organização. Além disso, foi criado um canal de comunicação que garante sigilo, confidencialidade para o atendimento das mulheres assediadas e que busca o auxílio psicológico, o nosso Viva Bem. Tem apoio social também, jurídico. Então, também há canais de denúncia, que a gente pode atuar e fazer com que, de fato, as pessoas internamente não só se limitem ao script da resposta, mas que se sintam totalmente amparadas internamente. Nós estamos falando de campanhas publicitárias. Neste segundo semestre, nós vamos ter o Bradesco abrindo o seu caixa forte para novas campanhas? O Bradesco acredita que a gente tem um papel, nós somos uma organização com um papel social de gerar conversas sobre temas relevantes para a sociedade a todo tempo e contribuir para que a gente se distancie um pouco de discurso e realidade. Então, a empresa, como exemplo aí, vem trazendo alguns pontos super importantes em relação a essa coisa do Aliados pelo Respeito, mas eu acho que a gente vai ter muito boas notícias ao longo do decorrer do ano. Não posso ainda dar spoiler, mas prometo, se quiser, a gente volta aqui para falar de um segundo semestre. Mas a gente vem aí com campanhas e publicidade muito humanizadas, né? Trazendo essa participação do Bradesco cada vez de forma mais empática e centrada nas pessoas. Então, aguardem que vêm coisas muito boas por aí. Tá bom? Tá bom, Natália. Eu vou aguardar mesmo. Já está convocada, podemos dizer assim, para um novo bate-papo, né? Tão gostoso, tão simpático. E, com certeza, nesse segundo semestre, então, nós vamos ter bastante movimento e vamos nos ver novamente. Muito obrigado pela presença em grandes nomes. Obrigada. Obrigada pelo convite mais uma vez. Estamos super à disposição aí. Tá bom? É, quando não tem onda, não tem jeito. É a gente que tem que correr atrás. É, quando não tem onda, não tem onda, não tem onda, não tem onda. Quando você tem um desafio pela frente, o Bradesco está do seu lado. Abra sua conta sem tarifa pelo app. Bradesco. Encare o futuro.